Olá, bom dia. Nesta segunda-feira, o governo federal vai lançar o Plano Safra da Agricultura Familiar 2014-2015. As medidas voltadas para pequenos agricultores entram em vigor dia 1º de julho. O anúncio será feito daqui a pouco no Palácio do Planalto e a repórter Daniela Almeida tem as últimas informações. Bom dia, Daniela. Bom dia, Malu. Bom dia a todos. Serão anunciadas aqui no Palácio medidas para alavancar o setor que é considerado estratégico no desenvolvimento social e também econômico do país. A 12ª edição do Plano Safra da Agricultura Familiar vai vigorar a partir de 1º de julho deste ano e vai se estender até 30 de junho de 2015. Em 2013, o governo federal investiu no Plano Safra da Agricultura Familiar cerca de R$ 39 bilhões, sendo que R$ 21 bilhões foram para o PRONAF, o Programa Nacional da Agricultura Familiar. São beneficiados pelas ações deste plano os assentados da reforma agrária, pescadores, extrativistas e povos de comunidades tradicionais. Assim, eles podem financiar de forma individual e coletiva os seus empreendimentos. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto, é aguardado nesta cerimônia e vários representantes de agricultores familiares já ocupam o Salão Nobre aqui do Palácio do Planalto. Após o lançamento do plano, ele vai estar disponível no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é o www.mda.gov.br. Malu. Obrigada, Daniela. E daqui a pouco a gente volta ao vivo com a cerimônia de lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. Tchau.